Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui uma viola caipira que eu fiz Essa aqui é uma viola de queluz, os detalhezinhos dela 10 cordas O fundinho dela Essas rajadas aí são da madeira mesmo E a madeira maciça, não é compensado Igual essas de loja que tem por aí Esse aqui é um tampo de abeto Olha aí, escala Olha aí a mãozinha dela Essa aqui é pinho de riga As tarraxas são da Deval, estilo John Carreiro Olha aí, tanto que ela é bonita Olha lá, as tarraxinhas da Deval Bem bonita Lá atrás aí, tanto que é Lá atrás é pinho de riga também Esse braço aqui é de mogno Fundo de cedro Fundo de cedro Olha os detalhes Esse mosaico aqui eu fiz de pin de riga Ele tem um relevozinho Olha lá, todos esses desenhos são relevo Aí lá dentro tem a minha Minha marca Logo eu vou fazer um vídeo tocando O cliente vai tocar nela e eu posto no canal pra vocês verem Se vocês gostarem, deixa um like pra mim E se inscreve no canal pra ajudar no conhecimento Beleza? Um abraço, até mais E aí E aí E aí E aí E aí